Final da sessão de convida. Um, L, branco. Estirando L, verde. Voltando L, branco. Atenção, início 60 segundos. Pode acertar, velho. Pode acertar. Pode acertar. Vai. Vamos para o alertar, né? Valeu. Atenção, a sessão de corrida vai começar. Melhor 6.369, verde. Melhor 6.339. Atenção, sessão intermitida. Atenção, a sessão será iniciada. Melhor 6.359, verde. Atenção, a sessão é iniciada. Atenção, a sessão é iniciada. Melhor 6.359, verde. 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 Obrigado. 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 Atenção, a sessão será venciada. 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 Atenção. 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 Atenção, a sessão será vencedora. Atenção, sessão interrompida. Atenção, a sessão será vencedora. Atenção, sessão interrompida. Atenção, a sessão será vencedora. 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 E aí, você é bravo. Esse carro de quem é que é? Eu sei, mas... E aí, você é bravo. 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 Obrigado. Obrigado. Atenção, sessão interrompida. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, sessão interrompida. Atenção, sessão será iniciada. Atenção, sessão é iniciada. Tinha saído de trás. Está tudo bem. Está com o que foi ele aí? Obrigado. 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 Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, a sessão será iniciada. Quarta segundos. Vai contornando. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, a sessão será iniciada. Obrigado. 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 Obrigado, Brasil. O pneu e a linha. Bora aqui para o pneu e a linha. A transmissão tinha 11 segundos. O pneu para mim, por favor. Vamos lá. Que não, vai ser um dia para seguir. É isso, tá bom? Podemos começar? É. Vamos lá. Não, vamos começar. Mecânico. Só vem aqui no box aqui, ó. O Ricardo, acho que foi eu. Não foi nada. Dá para largar ele e já volta? Pode. Pode começar? Pode. Boa sorte. Atenção, a sessão de corrida vai começar. Ele está. Ele está. Certo? Ele está. Onde está? Ele está. Oi. Ele está. Ele está. Obrigado. 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 Atenção, a sessão de corrida vai começar. 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 Atenção, certo, né? Treino,key, atenção, a sessão será iniciada시죠! Atenção, acessão, acessão, acessão Atenção, acessão, acessão, acessão Atenção, acessão, acessão, acessão Atenção, acessão, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção, acessão Atenção Atenção, acessão Atenção Atenção, acessão 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 Obrigado. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, a sessão. Atenção, a sessão. Atenção, a sessão será iniciada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, sessão alternativa. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, sessão alternativa. 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 Obrigado, senhor. Não quer? Então tá bom. Esse aqui de quem seria? Meu, não, meu, não. Faz essa pergunta do salário. Luz vermelha, luz branca, luz verde, lar... Para o rei. Abre a corretar, reta e a segreda, foi coitado. Azul, azul já. Azul mesmo. Eu estou sentindo uma certa maldade, Vitor. Eu falei, meu irmão. O rei, acelera, porque aqui não tem radar. Então vai no último, está entendendo? Acelera no último, o rei. Não tem radar? Não tem radar, acelera o arco. O radar é o FGR-SK, pai. Acelera no último, o rei. Acelera no último, o rei. Acelera no último, o rei. Obrigado. 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 Acelera no último, porque aqui não tem radar na pista, então você vai e vai, depois da curva, você faz a curva e depois você acelera de novo. Burrinho, esse burrinho aqui está agora assim, está fora de novo. Vambora, silêncio, por favor. A última da light. Miroz. offenão além do outro? Per initiation, fiarei na linha, aí você vai e vai e vai. E a reacção está em terceiro. Atenção, sessão intermedida. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, sessão intermedida. 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 Atenção Obrigado. 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 Atenção final em 30 segundos. Obrigado. Obrigado. Atenção final em 30 segundos. Atenção, a sessão será iniciada. 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 Obrigado. 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 Atenção, a sessão será reiniciada. Atenção, a sessão será reiniciada. Maravilhoso. 50 votos aí. Atenção, a sessão será reiniciada. 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 Atenção, assistindo a sua avaliação. 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 O Joel, olha o contato da Rita aí, por favor. Passa para o Marcelo lá. O Joel, olha o contato da Rita. 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 Atenção, a sessão será iniciada. O Joel, olha o contato da Rita. O Joel, olha o contato da Rita. O Joel, olha o contato da Rita. Atenção, a sessão será iniciada. 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 Atenção, a sessão é iniciada. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção, a sessão será iniciada. Atenção. Obrigado. Assim está ótimo. Neta! Muda aí, ali, também, olha. Ali o branco, o vermelho. Atenção, a sessão será registrada. Neta! Atenção, a sessão será registrada. Atenção, a sessão será registrada. Neta! Melhor, 6, tenta, 0, 0, verde. Atenção, a sessão será registrada. Atenção, a sessão será registrada. E isso, desligou a pista. Tênção, a sessão será registrada. Obrigado. Obrigado. Atenção, a sessão será anunciada. Obrigado. 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 Atenção, a sessão será anunciada. Obrigado. Obrigado. Atenção, a sessão será anunciada. Obrigado. 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 Atenção, a sessão será iniciada. 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 O que você vai fazer? 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 O que você vai fazer?